Oi gente, eu sou a Geguraki, instrutora de pilates, e estou aqui junto com a Ju, que também é da nossa área, para mostrar sequências de movimentos, de exercícios que você pode fazer em casa, como se a parede fosse a mão do professor de pilates te ajudando. Ju, vamos chegar mais pertinho dela, a gente vai abrir o colchonete, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar com a perna cruzada, tipo perna de índio, bem próximo da parede mesmo. A parede tem que ser aqueles, você tem que sentir os apoios táteis dela, como se fosse quando você deita no chão e sente o colchonete, ou sente o chão. Então você vai sentir o seu quadril, vai sentir o tórax, vai sentir a cabeça. A ideia é que a gente consiga se organizar com o apoio da parede. Nós vamos começar com respirações, e o braço, ele vai ficar flexionado como se fosse um braço meio que de espantalho. A Ju é uma pessoa que tem um ótimo alongamento, então ela consegue encostar o cotovelo e as costas da mão também. Talvez, se você tiver um pouco mais de dificuldade, encosta o cotovelo, mas a mão não vai chegar lá. Mas se você treinar também, com certeza você vai melhorar. Ju, inspira e vai levando as mãos pro alto da cabeça, tentando sempre manter o contato com a parede. E depois solta o ar e vai descendo os cotovelos. Pode passar da linha do ombro até onde você sentir que é possível. Eu inspiro e o meu braço sobe. E quando eu solto o ar, eu desço. Lembrando que é muito importante que você esteja sentado em cima dos seus isquios, hein? Se eu fizer uma retroversão e não sentar em cima deles e sentar em cima do sacro, eu já vou começar essa sequência com a coluna mais curvada e de uma forma não tão saudável como eu poderia. Última repetição. E agora, o braço volta ao lado da coxa. A gente estende as pernas pra frente. E a gente vai tentar fazer o spine stretch. É um exercício onde a gente tenta alongar toda a cadeia posterior de músculos. Então, se os pés conseguirem ficar nessa posição retinha, excelente. Tá difícil? Você flexiona um pouquinho o joelho e o objetivo do exercício não vai ser modificado. Traz os braços pra frente aqui, Ju. Isso. E agora, tentando manter o seu tórax apoiado na parede, vem deslizando aqui para frente. Ao mesmo tempo que ela sente como se eu estivesse puxando, ela quer deslizar as mãos pra frente, ela empurra as costas contra a parede. E é esse trabalho de alavancas que vai fazer ela ganhar mais mobilidade na coluna. Volta com cuidado e vai reposicionando os ossos. Como se fosse uma pilha de anéis que eu coloco um em cima do outro. Vamos pra mais três repetições. Procure resgatar a capacidade elástica do seu corpo. Traz a mão lá na frente, ganhe espaço no pescoço e volta devagarinho. Posicionando vértebra em cima de vértebra. Aí. Os pés, quando eu consigo mantê-los assim, eu estimulo um pouco mais o alongamento dessa musculatura posterior também. Então, acaba sendo um benefício desse movimento. E a última repetição. Ótimo. A coluna. Percebam que da primeira pra última repetição, ela já ganhou um alongamento maior. Agora, se encosta na parede novamente, Ju. Coloca as mãos ao lado do corpo e a gente vai realizar a sereia. Que em inglês a gente chama de mermaid. O braço começa a subir um deles, né? Na direção do teto. E a gente inclina lateralmente a nossa coluna, querendo ganhar espaços. Aqui, eu tento fazer um grande C. Na outra lateral, eu faço um pequeno C, mas eu não posso desabar e achatar a minha cintura. Vem voltando, sempre em contato com a parede. E vamos realizar agora o grande C com esta cintura aqui e o pequeno C com esta na direção do braço. Ótimo. Para as pessoas que têm uma cabeça anteriorizada, que você percebe que sempre estão com a cabeça à frente do restante do corpo, esse exercício é super bacana porque ele pede que você mantenha o contato com a parede. Então, ela mantém sua coluna organizada enquanto você faz as inclinações. Essa vai ser a última repetição, Ju. Se precisar, aqui também os joelhos se flexionam. Ótimo. Agora, posiciona para mim as mãos atrás da cabeça e a gente vai fazer o serrote do pilates adaptado. O serrote é um exercício que a mão vem deslizando na lateral do pé e, ao mesmo tempo que eu levo uma mão para frente, eu levo a outra para trás. Como aqui eu tenho a parede, ela vai continuar com a mão atrás da cabeça. E ó, essa mão segura só um pouquinho. Ela faz um esforço como se quisesse passar da linha do pé. Agora, retorna e inverte. Coloca a mão direita atrás da cabeça e a mão esquerda. E como se fosse uma serra, ela passa devagarinho na lateral. Volto com cuidado e inverto. A sensação é como se eu quisesse realmente cortar algo. Última repetição. Perfeito. Pode descer o braço. Agora, a gente vai inverter a sua posição. Eu vou querer que a cabeça fique para esse lado e os pés para lá e você vai deitar para mim nesse colchão. Existe um movimento que a gente faz bastante no pilates, que chama-se footwork. Nas máquinas de pilates é muito mais fácil a gente fazer porque a gente tem a tensão das molas. Nós vamos simular algo parecido aqui com a parede. Traz os pés para mim. Perfeito. Imagina que você está empurrando algo, Ju. Então, um dos calcanhares vai subir, enquanto o outro pé vai ficar totalmente em contato com a parede. E daí, você vai alternar, apoiando um e subindo o outro. Vamos chamar ele de running. Isso. Enquanto um pé está inteirinho apoiado na parede, o outro está tentando subir o máximo que eu puder. Ótimo. Mais uma vez só. Agora, faz o Vzinho do pilates, aproximando um calcanhar no outro. Isso. Essa pressão dos calcanhares é muito importante durante a próxima série. E agora, a gente vai tirar os dois calcanhares, empurrando o metatárseo e os dedos contra o chão. E voltar como se você quisesse empurrar a parede. Mais três repetições. Isso. Sempre com essa pressão. E lembrando que esse V do pilates é sempre com o espaço de uma mão fechadinha entre um pé e outro. Aí. Finalizamos através dessa repetição. E nós vamos fazer a ponte hoje com os pés nessa posição. Então, mantém as mãos ao lado do corpo. E agora, começa a fazer o pelvic curve. O quadril vai subindo, eu vou levando ele para o alto. O ponto certo da ponte é que eu mantenha ainda um pouco de descarga lá na escápula. E eu consiga movimentar a cabeça de um lado para o outro, sem me sentir como se eu estivesse afogada. Ou sem conseguir deglutir, por exemplo. E agora, a coluna começa a descer. Sempre pelo coração primeiro. Aí, ele derrete. Depois, eu encosto as costelas. Por último, a lombar. Então, meu quadril. Até eu sentir o sacro encostando lá no chão. E a lombar sair um pouquinho do chão. Mais uma vez. Eu vou lá para cima. Isso. Percebam que existe uma pressãozinha da mão, do cotovelo, do ombro contra o chão. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a mobilidade, a força do meu tronco, o meu braço, em forma de isometria, está trabalhando. Pode descer, Ju. E a última repetição. O quadril sobe devagarinho. A gente vai lá para o alto. E, de novo, como se eu estivesse massageando a coluna, eu vou descendo, pedacinho por pedacinho das costas. Excelente! Agora, eu vou pedir só para a gente trabalhar um pouquinho a rotação do seu fêmur ali dentro do quadril, que você aproxime os joelhos, mas que você afaste os pés. Pode deixar um pé mais longe que o outro. E, dessa forma, através desse movimento, ou através desse exercício, onde você vai permanecer com o corpo parado, a gente vai finalizar a aula de hoje. Onde a parede serviu como um apoio para te ajudar a ajustar o seu corpo enquanto você fazia os exercícios. Pode descer a perna devagarinho, Ju. Aí! Para levantar, gira por um dos lados, o que você preferir. Esse, com o apoio da mão, você vai subindo. Ótimo! Pode vir para cá, Ju. Com essa aula, a gente encerra essa temporada de Pilates em Casa. Comigo, com a participação da Ju, com a Samanta, que também eu quero agradecer que esteve presente em algumas aulas. Se você gostou, deixe os seus comentários, inclusive as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar. E eu agradeço imensamente a sua audiência. Tchau, gente!